Com a média final de 21.206, Box 95, Ficheiro do Capão Redondo, criador Luiz Carlos e Antônio Carlos Pi, expositor Condomínio Ficheiro, município de Barra do Ribeiro, domador Jardel Finquenauher Pereira, o jinete José Fonseca Macedo. Aproveite o intervalo das provas e passe no estande da Chevrolet. Lá você vai poder conhecer a Trailblazer, o modelo ideal para o campo e para o seu dia a dia. É a Chevrolet, trazendo conforto, segurança e tecnologia para perto de você. Aproveite. 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 O書ite. Aproveite. Aproveite. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Autorizados. Menos um ponto de placa para o box 65. Concluída a corrida. Box 65, o cavalo gateado que correu pelo lado da tribuna. Batas do box 95, o cavalo gateado que correu pelo lado da arquibancada. Autorizados. Concluída a corrida. Notas do box 65, o cavalo gateado que correu pelo lado da arquibancada. E a média 11,625. Notas do box 95, o cavalo gateado que correu pelo lado da tribuna. E a média 12. Autorizados. 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 Autorizado. Obrigado, meu salário. Propeiro da mão. Autorizado. Compreendo aprovado o box 95 E a média 16,726 Compreendo aprovado o box 95 Compreendo aprovado o box 95 Box 95 Ficheiros do Capão Redondo Criador Luiz Carlos e Antônio Carlos Pi Expositor Condomínio Ficheiros Município de Barra do Ribeiro Domador Jardel Finquenauere Pereira O ginente José Fonseca Macedo Concluída a prova do box 95 E a média 16,167 ripe magisti juzguém juzguém Concluída a corrida Notas do bote 68 O cavalo tostado Notas do box 95 O cavalo gachado Trocando de lado Concluída a corrida Notas do box 68 O cavalo tostado E a média 18,333 Notas do box 95 O cavalo gachado E a média 16,333 Notas do box O cavalo gachado